Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Estamos no ar com mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou a irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre a quaresma. E o tema do programa de hoje é Conversão é a Palavra da Quaresma. Eis que o tempo passa veloz e já terminamos hoje o mês de março. Continuamos ouvindo o Santo Padre e agradecemos a Deus pela fecundidade de seu pensamento. Desejamos a você que nos acompanha que as palavras de Francisco enchem o seu coração de paz e esperança. O Papa Francisco falou em uma de suas homilias na Casa Santa Marta conversão esta é a palavra da quaresma tempo propício para aproximar-se de Jesus. A quaresma é precisamente este ajustar a vida aproximando-nos do Senhor. Jesus nos quer perto e nos garante que nos espera para nos perdoar. Porém, Jesus quer uma aproximação sincera e não apenas uma encenação. Ele nos previne contra sermos hipócritas. Todos temos a necessidade de sermos justificados e quem pode nos justificar é Jesus Cristo. A quaresma é para ajustar a vida, organizar a vida, mudar a vida, para que possamos nos aproximar do Senhor. O sinal de que estamos longe do Senhor é a hipocrisia. O hipócrita não precisa do Senhor. Salva a si mesmo. Assim pensa. E se traveste de santo. O sinal de que nos aproximamos do Senhor com a penitência, pedindo perdão, é que cuidamos dos irmãos necessitados. O Senhor nos dê a todos luz e coragem. Luz para reconhecer o que ocorre dentro de nós e coragem para nos converter e para nos aproximarmos do Senhor. É bonito estar perto do Senhor. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Convém que eu te ouve, convém que eu te adore, convém que eu te exalte, convém que eu te ame, convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Convém ser honesto, convém a verdade. Convém ser mais puro, convém que castidade. Convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Fui comprado por preço de sangue no alto da cruz Não há como agora o mundo querer me enganar Responda, ó morte, onde está tua vitória? Pois com asas de águia sobre ti voarei Até o sofrimento pra mim é a glória Porque a vida eterna em Cristo eu alcançarei Convém a alegria Convém a unidade Convém a esperança Convém santidade Convém que eu seja mais de ti, Senhor 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 Rezemos Senhor Jesus, abre o nosso coração para que, nos convertendo, dia após dia, possamos ser pessoas melhores, Pois estamos mais perto de vós e, por consequência, mais atentos aos nossos irmãos e irmãs Convém 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 Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida A vocação é dom de Deus Mas é também resposta de cada um de nós Você já pensou em consagrar sua vida para servir a Deus na pessoa dos irmãos e irmãs? Nós, irmãs Paulinas, seguimos os passos de Jesus Mestre Assim como fez e nos ensinou São Paulo Comunicamos o Evangelho na cultura da comunicação Venha você também fazer parte desta missão Entre em contato conosco através das nossas redes sociais Facebook Irmãs Paulinas E Instagram Irmãs.paulinas.vocacional Irmãs.paulinas.com